Superior Tribunal de Justiça decide que a mera defesa de uma religião não pode ser confundida com o crime de intolerância. A quinta turma do STJ absolveu um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por intolerância religiosa. O réu foi acusado de praticar discriminação contra religiões de matriz africana ao publicar em redes sociais uma mensagem que questionava a decisão da Universidade Estadual de Londrina que vetou a realização de uma missa nas dependências da instituição sob a justificativa de que o Estado é laico. A mensagem questiona ainda o fato de ter sido realizada uma peça de cunho cultural e religioso na cidade durante a Semana da Pátria sobre o mito envolvendo a perspectiva africana acerca da criação do mundo. No recurso contra a corda do Tribunal de Justiça do Paraná, a defesa pediu a declaração de nulidade absoluta do processo em razão de suposta parcialidade do Ministério Público na condução do procedimento investigatório. No STJ, o relator do caso, o ministro Joel Ilan Passiornik, citou precedentes do Supremo Tribunal Federal que caracterizam o delito de intolerância religiosa e argumentou que o homem não fez mais do que proselitismo em defesa do cristianismo. Segundo ele, o fato, ainda que cause constrangimento a membros de outras religiões, não pode ser caracterizado como crime por estar inserido no direito de crença e de divulgação de fundamentos religiosos. Dessa forma, o denunciado foi absolvido, uma vez que os fatos imputados a ele não constituem infração penal.